Hebreus 13, versículo 17, nós vamos enviar isso com o cronograma de hoje e eu tenho certeza que nós vamos tratar todos os assuntos que vocês vão conhecer. Diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo de número 17, diz assim Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque vela por vossa alma, como aquele que há de dar conta dela, para que o faça com alegria e não de muito, porque isso não gostaria hoje. Amém? Rapidinho, o autor aos Hebreus, ele vai falar um pouquinho sobre a questão da obediência, só que a obediência que ele coloca aqui é a obediência aos nossos líderes, a obediência aos seus pastores. É detalhe e é bem perceptível só na leitura, que ele diz assim Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque ele esvela por vós. Existe dentro do nosso ministério, chamado uma escada que começa no topo crescendo, ou conhecemos como uma hierarquia. Existe uma hierarquia dentro do nosso ministério. A hierarquia está Deus no topo da escada, no degrau de baixo diretoria, no degrau mais abaixo sério central, no degrau mais abaixo sério sul-sal e lá embaixo os anexos. Dentro deste princípio de hierarquia, nós precisamos entender que se eu não consigo obedecer ao meu líder, se eu não consigo ser submisso à liderança que está acima de mim, eu gero uma consequência desta liderança. E qual é a consequência que o autor aos embreus vai falar? Que eles vão fazer a obra chebendo por causa da minha redentão. Então, entendo uma coisa, dentro do princípio da hierarquia, se você conseguir entender que existe alguém que está acima de você, que você precisa prestar conta e ter respeito, porque não adianta só prestar conta e não ter respeito. Você precisa prestar conta e ter respeito. Acima de tudo, conta o respeito. O que é o respeito? É você entender que você não pode fazer nada sem antes comunicar o seu superior. Deixa eu perguntar aqui, quem trabalha e quem é um gerente que está acima de você? Alguma vez que o seu gerente falou e você respondeu, deixa eu ver alguém respondendo ao gerente? O que é o gerente que está acima de você? Ou seja, não desmuda. Nós, para o homem, nós o obedecemos. Por quê? Porque é por ele que vai sair o nosso salário. E se não obedecer, ele nos manda? Vamos embora. Na mesma hora, ele te dá uma disciplina a outros. Vamos embora. Agora, você imagina, nós conseguimos obedecer o homem que não tem autoridade espiritual. Um homem que tem simplesmente uma empresa, que foi capacitado para cuidar de negócios. Agora, nós não conseguimos obedecer a nossa liderança espiritual, que não foi constituída pelo homem, que não foi identificada pelo homem, que não foi o homem que colocou. E digo uma coisa, se fosse por mim, eu não estaria em pouso alegre. Mas, como eu sou obediente àquele que me enviou, que foi Deus, e depois a diretoria, eu estou aqui fazendo a obra. Porque, se fosse por mim, eu estaria perto da minha família. Quem não quer estar perto da família? Todo mundo quer. Estar perto do pai, perto dos irmãos, perto do sobrinho. Mas, não, eu recebi uma ordem. Eu recebi algo que veio primeiramente no céu. Por quê no céu? Porque, quando eu era do mundo, ele foi lá e me buscou e me chamou pelo nome. Então, seja, você precisa entender uma coisa. Ou você precisa entender uma coisa. Põe isso na sua mente. Nós somos pastores que não podemos dar trabalho nem para a diretoria, nem para o nosso superior. É mais fácil você ligar para o seu superior antes de você disciplinar alguém. É mais fácil você ligar para o seu superior antes de você fazer alguma reunião. É mais fácil você ligar para o seu superior antes de você tomar qualquer uma decisão. Por quê? Porque você vai estar debaixo de uma bênção. Quem sabe o seu superior olha para você e diz, ó, eu vou orar, eu vou te abençoar. Deus vai te dar vitória. Deus vai estar contigo. Deus vai te levantar. Deus vai te usar muito. Essa reunião que você vai fazer, a glória de Deus vai escalar. Mas, para isso acontecer, você precisa estar debaixo. Você precisa estar respeitando uma autoridade espiritual. A autoridade que Deus colocou para interceder, para aclamar, para pedir, para orar e para cuidar de cada um de vocês. Ou seja, nós precisamos entender que essa autoridade é que intercede pelo nosso ministério. Essa autoridade é que faz o nosso ministério crescer. Um dia, todo o obreiro vai precisar de um pastor. Todo o membro vai precisar de um pastor. Na hora, a diretoria ia chamar e falar assim, eu gostei do trabalho desse obreiro. Agora, eu vou consultar a autoridade espiritual e me perder. Para mim saber se pode ser o que há ou se não pode. Lembre-se disso. Obedeça aos seus nossos. Existe uma hierarquia. Não fuja dessa hierarquia. Antes de você sair para brigar, comunique o seu pastor. O seu pastor é o meu amigo. Antes de você ir fazer uma visita, comunique o seu pastor. Fale para o seu pastor. Estou indo ali fazer uma visita. Não vai nas escondidas, porque senão, a qualquer momento, você pode sofrer uma consequência. Melhor ir debaixo da bênção espiritual do seu pastor, do que você ir. E depois, você chorar na consequência. Lembre-se disso. Existe uma hierarquia. E aqui, obedeça aos seus pastores, sujeita-se a ele. Porque ele vela por vós. E um tempo que dá conta de cada um de vocês. Se for mais. E um tempo que dá conta de cada um de vocês. E um tempo que dá conta de cada um de vocês. E um tempo que dá conta de cada um de vocês. Obrigado.